Um gnú é uma versão de antílope. Esse mamífero vive em grandes rebanhos. Eles têm chifres, sejam machos ou fêmeas. O gnú tem uma frente pesada, mas seus quartos traseiros e pernas são magros. O gnú tem uma cabeça em forma de retângulo e ombros largos. Seu focinho grande combina com a largura de seus quartos dianteiros, que incluem grandes músculos. Um gnú é uma presa fácil de leões, cheetahs e até hienas. As hienas são grandes oportunistas da velha África. Elas não possuem uma boa reputação devido ao fato de comer carniça e roubar presas de outros predadores. Essa hiena corre atrás desse gnú que a enfrenta. Um gnú é um animal pacífico, mas quando ele vira alvo de predador, ele tentará de todas as formas se livrar dele. A hiena ataca e morde o gnú. Hienas caçam em bando para obterem sucessos nas caçadas, mas uma hiena sozinha também é uma ótima caçadora. O gnú tenta se livrar da hiena, mas ela o morde fortemente. Uma hiena é feroz, é esperta. Hienas são conhecidas por terem as mandíbulas mais fortes do mundo animal, podendo comer até ossos de animais. O gnú ferido vai para cima da hiena, mas ela é mais forte. O gnú não se entrega fácil, mesmo não tendo a ajuda do seu próprio rebanho. A hiena devora o gnú vivo sem piedade. Fala aí, se o gnú tivesse tentado fugir ao invés de enfrentar a hiena, ele teria escapado? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino.